Hoje tem o que? Elas em Foco! As meninas aqui hoje, a minha mesa tá bonita, eu vou apresentar aqui as meninas de hoje, do meu ladinho aqui ó, Juliana Olimon, seja muito bem-vinda! Obrigada querida, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, é um prazer estar com essas belíssimas aqui também, toda essa produção maravilhosa, muito obrigada! Só talento aqui, viu? Juliana, dermopigmentadora, bailarina, só talento também, recebendo a Adriana Scartaris, que é designer e artista plástica. Adriana, muito bem-vinda! Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui com todos vocês, certeza que será uma tarde inesquecível e muito prazerosa, obrigada! E também a Isabela Simões, que é modelo e também digital influencer, seja bem-vinda, Isa! Muito obrigada, obrigada pelo convite, boa tarde a todos! Bom, então daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso bate-papo bem bacana, com temas super especiais, vamos falar sobre tudo que tá rolando, lembrando que esse mês, mês muito importante, outubro rosa, eu já tô aqui, ó, devidamente vestida pra gente falar sobre esse mês que é tão importante, tá bom? E aí, ó, o que nós vamos fazer agora? Renato tá na nossa cozinha porque, meninas, convidadas, sentou aqui sexta-feira, vai fazer o quê? Vai comer bem, vai ouvir boa música e participar de um bate-papo bem especial. Vamos falar sobre autocuidado, eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente tá passando agora, esse mês especificamente, que é o outubro rosa, vamos falar um pouquinho aí sobre essa questão. O autocuidado, gente, ele se refere ao conjunto dessas ações de cada indivíduo que ele exerce pra cuidar de si mesmo, promover ali uma melhor qualidade de vida. A forma de fazer isso deve estar, gente, sempre em consonância com os seus objetivos, os desejos, os prazeres, o interesse de cada um e cada pessoa deve buscar as maneiras próprias de se cuidar. Falando sobre essa conscientização do outubro rosa, nós vamos aí falar sobre autocuidado. E eu queria que vocês falassem um pouquinho dentro desse tema, o que vocês fazem pra ter esse autocuidado, meninas? Bom, vamos lá. Eu acho que, além da alimentação, né, que faz com que a gente tenha uma saúde, um hábito saudável, o emocional, sabe, tem que ser cuidado de uma maneira muito específica também, que eu acho que tudo tá interligado, sabe? Mas como eu trabalho na área da saúde, na área da estética, sou formada em estética e especializei em dermopigmentação, eu voltei os meus olhos de uma maneira muito mais especial pro autocuidado, sabe? Porque durante a minha vida, como sempre trabalhei com dança, antes de me tornar, antes de ir pra área da estética, eu tive muito problema de saúde, sabe? Tem um padrão, né? É, o padrão, exatamente. Tem um padrão, a área de modelo também tem um padrão, exige muito. E se a gente não tem maturidade, a gente vai ficando adoecida, a gente vai adoecendo emocionalmente. Aí isso reflete na alimentação, reflete em vários âmbitos. Eu tive vários problemas com isso e depois de ter esses problemas, como bulimia, por exemplo, eu comecei a, depois que eu me curei disso, eu comecei a olhar pra isso de uma maneira mais especial, de uma forma mais especial. E daí eu fui pra área da saúde porque eu vi quanto isso influencia na mulher, no homem também. Muito, né? Muito. Hoje em dia, né, as redes sociais, a gente vê como que as pessoas, a mídia, ela vem sufocando as pessoas nesse sentido do padrão, né? E elas passam, às vezes, um padrão que se torna inalcançável. E aí você pensa, eu tenho que seguir esse padrão, eu tenho que seguir esse padrão. E ele não tem como atingir porque cada nível que você vai passando, ele vai se tornando mais inatingível. E em outubro rosa é muito bom até esse tema porque o autocuidado é tudo, né? É, com certeza. E a Adriana, a Adriana que trabalha numa área totalmente diferente, ela fica mais lá nos bastidores, né, Adriana, põe a arte ali pra expor mesmo. Como é pra você, dentro dessa questão, o seu autocuidado? Olha, não só, né? Eu sou de uma geração onde as pessoas foram criadas, e principalmente as mulheres foram criadas pra ficar nos bastidores, né? E foram criadas também pra não ter uma interação e pra não ficar à frente, pra não se mostrar potentes e pra simplesmente tentarem ser especialistas em alguma coisa, quando muito. Hoje, felizmente, a gente tem a multipotencialidade como algo a ser cuidado, a ser aceito, principalmente, como algo que é mérito nosso. Eu acho que isso, nesse sentido, quando a gente fala de autocuidado, a gente fala também de saúde mental, de buscar um pouco do seu propósito, de buscar aquilo que te faz feliz, aquilo que te revela, que te representa, independente de padrão. Quando a gente fala, eu acho que padrão é algo que realmente foi imposto a nós com o objetivo de nos controlar comercialmente. Essa é uma opinião dura, é uma fala dura, mas realmente é o que eu penso. E sair do padrão é ser um pouquinho imperfeita, não é? E essa imperfeição nos torna únicas. Então, eu acho que aí tá a grande sacada de você ser uma mulher de 20, de 30 ou de 60, como eu, e se sentir super bem, plena, ativa. Não, 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 peraí, volta, fala. Eu tenho 60. 60 anos. Eu tenho 60. Adriana. Passa a receita. Qual que é o creme? O seu cabelo é maravilhoso. Hoje, as meninas com 30 anos chegam sem cabelo. Porque é tudo que a gente mexe, mexe, mexe. Não, e é cabelo. Nossa, você tá de parabéns. Mas então, eu acho que isso é um segredo de beleza. Eu gosto muito de falar disso, não com arrogância, nem com prepotência, não. É de inspirar mesmo. De você olhar pra você e você falar, olha, eu tenho potência, eu tenho celulite, eu tenho ruga, eu tenho dias que eu fico de mau humor, eu tenho dias que eu não estou bem e eu sou incrível mesmo assim. Então, é apesar de... e o padrão não nos representa. E aí, quando você tem o olhar sempre pro novo, você pode ter 80, que você tá jovem e tá tudo bem. E eu até esses tempos atrás, eu tenho uma vizinha que ela já tem 84 anos, se eu não me engano. E um dia eu perguntei pra ela, qual que é o segredo de uma vida longa, né? Porque hoje em dia a gente... é beleza. Ela falou, olha, o segredo da vida longa é felicidade. É você ser feliz em tudo aquilo que você se propõe a fazer. Então, eu fiquei pensando naquilo. Depois daquele dia que ela me falou sobre isso, me deu um despertar. Porque às vezes a gente, nas pequenas coisas, a gente esquece de ser feliz nas pequenas coisas, né? Eu acho que o alerta também que nós fizemos aqui hoje pra questão do Outubro Rosa é muito importante. Que muitas mulheres às vezes se acham jovens demais pra esse autocuidado tão importante. E muitas outras se acham velhas demais, que não precisam mais. Então, a idade é algo muito cruel pras mulheres. Acho que a gente precisa realmente cuidar da nossa saúde física e mental. E Outubro Rosa tá aí pra nos alertar que é o momento, todo ano, de fazer a mesma coisa, de se cuidar. Quer falar, Ju? Pode falar, fique à vontade, gente. A mesa é de vocês. Bárbara, sobre o Outubro Rosa, inclusive, tem um reflexo muito grande no emocional, né? Eu trabalho na área de dermopigmentação e... Eu sempre trabalhei com dança, né? Mas quando eu comecei a ver o tanto de mulheres que sofrem dessa doença, especificamente, assim, na minha área de mama, isso me tocou muito. E fui estudar e comecei a atender essas mulheres. Eu trabalho fazendo reconstrução, né? De aureolas, de quem teve câncer, perdeu as aureolas, ou por conta de outros procedimentos cirúrgicos também, que precisa de uma correção no desenho aureolar. Então, a primeira vez, assim, que eu atendi uma paciente que não tinha uma aureola, e ela viu, na primeira vez, no espelho, essa aureola reconstruída. Ela chorava, ela agradecia. Aquilo me tocou tanto que eu falei, como é importante o autocuidado emocional. Como mexe, sabe? Muda completamente o olhar dela, sabe? Pra ela, quando ela não tem, quando ela perde essa parte do corpo que é tão importante, né? Feminino. Então, eu fui pra essa área, sabe? Porque exatamente o autocuidado na alma, né? Na mente, assim, é muito grande. Reflete muito no exterior. Então, eu falei, bom, vou cuidar do interno. Eu vou cuidar externamente pra refletir internamente. Exatamente. E falando em autocuidado, eu quero fechar esse Outubro Rosa com um toque, pode mudar tudo, né? Então, não é só você ir no ginecologista, não, né? É muito importante você mesmo, tá em casa, vai tomar banho, tá deitada, vai dormir. Você ter esse autocuidado de se tocar mesmo, pra até poder prevenir, né? Então, é muito importante. É, porque hoje tem, é um câncer que ele tem 90% de chance de cura, se for detectado precocemente. E também, uma coisa que a gente acaba falando, ah, é Outubro Rosa, é só mulher. Gente, câncer de mama também dá em homens. 7% das pessoas que são acometidas pelo câncer de mama são homens. Então, você também, menino, que tá aí nos assistindo, ó, faça aí, ai, não sei como é que faz, ó, vai, procura um médico. Pesquisa na internet. Pesquisa na internet, entendeu? Que você, a gente precisa também olhar pra isso, né? Porque aí a pessoa fala, ah, não, o Outubro Rosa é pra menina, o Novembro Azul é pra menina. Não, 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 não. A gente tem todo um conceito aí pra que as duas, né, tanto homem quanto mulher, estejam aí antenados em tudo que tá acontecendo, né? Vocês acham que o autocuidado também é ter uma vida social ativa? Porque hoje a gente fica na internet, cada vez menos a gente sai de casa, cada vez menos a gente tem o contato pessoal. E saiu uma pesquisa que pessoas que são, que têm amigos, elas vivem até 15 anos mais. Olha só. Esses anos pandêmicos nos deixaram um pouco mal acostumados nesse sentido. Então, às vezes a gente acaba tendo até um pouco de preguiça de sair. Acontece. Não é, menina? Tem. Gente, eu morro de brilho. Eu sou uma jovem senhora. Então, é assim, manter contato com seus amigos, não pode sair, faz uma videochamada, mas vê o rostinho de alguém que você ama. Conversa. Procura sempre ter, eu acho que é importante você ter amizade e contato com pessoas diferentes. Não só procurar contato com quem é muito parecido com você. As pessoas diferentes te enriquecem, te trazem outros universos de idades diferentes. É, cultura diferente, condição social diferente. Eu sou contra essa história de você, só pode conviver com quem é muito parecido com você, isso não te enriquece. Então, a vida social é fundamental. É, às vezes é bom dar uma discutidinha assim, né? Porque também tem que ter alguém pra fazer as pazes, depois, poxa vida, se ficar tudo também, tudo bonitinho, não dá, não tem graça. É, igual ela falou, é troca de conhecimento, né? É. É super válido, principalmente aqui nessa mesa, eu já tinha amizade com a Ju, mas a gente é muito diferente. A gente adora se encontrar e conversa, tem assuntos e ideias diferentes, mas que se agrega muito, né? Completamente, completamente. O autocuidado nessa questão social que você disse é muito importante, porque, por exemplo, eu tinha um amigo meu, que inclusive acontece com muita gente, mas eu vou usar esse caso, que tem muito a ver com o que você disse. É, um amigo meu que, aparentemente, muito bem, saudável mentalmente, assim, tranquilo, tava ali e tudo mais, só que começou a se fechar muito, começou a não estar mais perto de pessoas, se isolar e um belo dia ele tentou algo contra a vida dele. Então, eu acho que estar perto de pessoas, conversar, se abrir, expor o que tá aqui dentro, às vezes salva pessoas, sabe? Às vezes não, salva muito de depressão, de pensamentos, de coisas que tá aqui oculto, sabe? Então, esse convívio, essa coisa de estar perto de pessoas, de amigos, se abrir pro autocuidado é muito importante, muito importante. Eu acho que tem também uma questão que é interessante a gente levar aqui, você vai ficar bem com um amigo quando se dá bem com você. Então, a gente também tem que buscar a melhor companhia de todas, que é a nossa. Quando a gente se sente bem com a nossa companhia, a gente vai ser uma boa companhia pra qualquer pessoa. E também respeitar, às vezes, o momento, você tá num momento reflexivo, introspectivo, respeita, mas não é se isolar do mundo, é respeitar e trocar com aqueles que você ama e que te amam também. É fundamental. É, até às vezes a gente brinca, a mulher fala muito e tal, mas a gente, vendo pelas pesquisas, muito mais são cometidos o suicídio pelos homens, porque eles não falam, né? Então, se você for colocar na balança, não é de todo mal a gente falar, não, viu, mulherada, a mulherada pode falar e você faz bem. Então, você pode colocar aí também pra falar e ter um amigo, uma pessoa pra você desabafar, pra você falar, é muito importante, né? E às vezes, o que que surge? A gente também tem algum probleminha de falar não, não é? Eu acho que é muito, às vezes é falta de autocuidado. Você não tem? Não, zero problema em falar não. Zero, com essa carinha aí, toda docinha, olha aí. A gente tá revelando aqui, olha. Você, como é que é? Ai, não tem problema em falar não. Simples, simples pra mim. Mas eu já sou o contrário. Eu falo muito sim e aí, às vezes, eu não quero e eu acabo cedendo e eu acabo fazendo. Eu penso, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu vim? O que que eu vim? Pior sensação. É a pior. E eu, do nada, eu tô lá no lugar e eu falo, não, o que que eu tô fazendo aqui? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a doença do século é a depressão, né? E seja com um amigo, família, psicólogo, terapia, eu acho essencial fazer. Desde que eu comecei, assim, mudou muito a minha vida. Eu tive mais discernimento até pra poder encontrar o meu eu interior, né? Porque, às vezes, a gente pensa, será que esse amigo meu, ele é meu amigo mesmo? Ou será que não? A gente fica meio com o pé atrás. Então, eu sempre me consulto com a minha mãe também. A minha mãe é minha melhor amiga. A minha mãe é minha melhor amiga. Tudo de bom. E conselheira, mas também é válido a gente tomar cuidado com isso. Sim, com certeza. Sabe por quê? Muitas vezes a gente acha que o amigo é capaz de solucionar uma questão que é de um profissional. E existe ainda um preconceito que muitas pessoas acham, ah, eu não tô maluca. Pra que que eu vou procurar um psicólogo se eu não tomou maluca? Não, e se psiquiatra, então, se psiquiatra, então, acha que você vai lá e vai amarrar você na camisa de força. Vai colocar uma camisa de força. Gente, às vezes é uma questão, é uma reação química dentro do teu corpo que precisa de medicamento. E você tem que estar atento pra isso e tirar esse preconceito. O preconceito é uma coisa tão 2010, né, gente? Já tava na hora de não existir mais. Meu Deus do céu. Depois, então, da pandemia, virou brega, gente. Já tá brega. Já tá brega. Já tá brega, você não se cuidar, né? Então, acho que é isso, assim. Começou a sentir que não tá bem, que tá com um sono ruim. São alguns sinais, né? O sono não tá bem, muita agressividade do nada. Problemas pequenos que outro dia não te incomodavam. De repente, ficam grandes. Aquele famoso mimimi pode não ser mimimi, pode ser uma doença. E aí o amigo não resolve. O amigo vai te dar carinho, mas não vai te curar. É verdade. Então, é ter esse entendimento também, não é? É muito verdade isso. Porque no ano passado, eu passei por algo exatamente assim. Eu fui viajar com umas amigas e eu já estava vindo, assim, de alguns dias meio estranhos. Eu chorava à toa. Eu ficava nervosa à toa. E alguns problemas, assim, que eu vi que não tava normal e eu comecei a achar que eu estava depressiva. Achei que era algo espiritual, que era qualquer coisa, menos algo natural. E aí a gente pede ajuda pra alguém, pede ajuda pra um, pra outro. E as pessoas acham que é mimimi. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Aí, no final das contas, quando eu não tava mais aguentando, que eu tava cansada, minha unha tava fraca, meu cabelo tava caindo. Eu fui e fiz exames. E eu vi que eu tava com os hormônios todos desregulados, entendeu? Fui, resolvi, acabou o problema, entendeu? Então, um autocuidado de todas as formas. Exatamente, né? Fazer piraticamente os seus exames. Às vezes a pessoa tem um problema de tiroides e ela fica achando que tá com depressão. E às vezes ela regula aquele hormônio. E quando chega na menopausa, então? Que a gente sabe que é uma série, uma avalanche hormonal que passa, né? É, pela gente. E também tem o cuidado. Você falou sobre a questão espiritual. Tem o cuidado espiritual. Eu acho que também é um combo, né? É o mental, o espiritual, o físico, né? Que a gente precisa... Você, como é que é o cuidado espiritual de vocês? É muito difícil estar em sintonia com os três, né? É muito difícil. A gente tenta. Só que eu sempre falo que o espiritual, pra mim, é um dos principais. Porque ele me ajuda muito a segurar a minha barra. Porque eu tenho com quem contar. Entende? Sim. Com quem, assim, eu tenho muita fé. Então, eu penso, não, isso vai dar certo porque o carinha lá de cima tá comigo. E eu penso, aí eu começo a tanto exalar essa energia positiva, que tudo começa a fluir e realmente começa a dar certo. É muito impressionante. Eu fiz até uma imersão, final de semana, gente, façam, sério. Mudou a minha vida. E ela foi muito também espiritual, foi de marketing, abrangiu diversos temas. E eu saí de lá revigorada. E eu comecei a emanar tanta energia positiva, que eu comecei a atrair muita coisa boa. E eu falei, ó, é Deus que tá me tirando lá de onde eu tava, né? Também me sentindo mal, meio depressiva. E me exaltando. Que legal. A gente tem várias maneiras, né? De falar de espiritualidade. Vários vocabulários, repertórios diferentes. Isso é incrível. Poder trocar com pessoas que têm entendimentos diferentes do que é a espiritualidade. Perceber nessas pessoas um ponto em comum. Que é essa conexão superior, essa conexão com algo que parece mágico, mas não é. Essa conexão de, ah, eu tô com sorte, tá tudo acontecendo. Não. Você trabalhou pra que aquilo acontecesse. É seguir na retidão do seu caráter, do seu propósito, daquilo que você tem pra você, que vai fazer bem pra você e para o outro. E não esquecer que nós estamos todos conectados, né? Porque estamos. Existe algo que nos conecta a todos nós aqui, nesse ambiente, a todos nós como algo superior, que cada um de nós chama de um jeito. Que é a fé. Que é a fé. Que é a fé. Que é a fé que move montanhas, né? E você, Ju, como é que você lida com esse cuidado espiritual? Ah, mulher, posso falar. Eu sou apaixonada por Jesus. Eu sou apaixonada. Ele é maravilhoso, lindo e cheiroso. Eu sou apaixonada por Jesus. Eu sempre criei muito em Deus, assim. Minha vida toda, minha família toda. Mas em 2018, no final de 2018, um pouquinho antes que eu fui... Eu era bailarina do Faustão. Fui bailarina do Faustão por quatro anos. Um pouquinho antes de eu entrar, eu tive uma experiência, assim. Porque eu levava... Era como se, pra mim, essa coisa de fé, Deus, fosse uma coisa muito distante, sabe? Então, eu fui levando, assim, durante minha vida. E no final de 2018, eu tive uma experiência sobrenatural, que se você permitir, eu quero contar. Porque isso foi um marco, assim, na minha vida, que eu pude ver, assim, a Jesus. E, a partir disso, eu falei, meu, se é pra eu crer em algo, eu quero entender isso, sabe? E eu comecei a caçar, comecei a estudar e comecei a fazer muito sentido pra mim. Então, hoje, assim, eu levo... Tem uma frase bíblica que diz, assim, Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando eu aprendi a amar a Deus, quando eu aprendi que Ele é vivo, que Ele é real, e, assim, que Ele começou a agir tanto na minha vida, que eu pude ver que Ele é vivo, minha vida mudou completamente. Então, tudo que eu faço, eu consagro a Ele. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou decidir, eu coloco diante dEle. E, assim, Ele vai abrindo os caminhos, assim, sabe? É maravilhoso. Vamos falar sobre saúde e estética? Acho que tem dentro daquilo que a gente já estava falando, sobre outubro rosa, sobre as prevenções. Olha lá, ó. A saúde e a estética são os conceitos próximos, mas não relacionados, tá, gente? A saúde tem a ver com o bem-estar físico, psíquico e social. Quando a estética se refere só da aparência física e beleza. Então, gente, olha, a gente está vendo hoje em dia os procedimentos estéticos que têm cada vez mais crescido, mais ocupado o espaço, trazido aí também mais jovialidade para as mulheres e para os homens, mas muitos riscos também para aqueles que não fazem em lugares que têm higiene, com profissionais certos. Então, eu queria saber de vocês aí sobre essa questão de saúde e estética. Até que ponto a estética pode ser saudável? Se preocupar com a estética, né? Eu acho que é até o ponto que não vai te mutilar, né? E não vai te mutilar em dois sentidos, né? No físico e na tua identidade. Que eu não sei o que é pior, a mutilação física ou a mutilação identitária. Sim. Porque muitas vezes você começa a fazer um procedimento, uma série de procedimentos e até perde o limite. Perde, assim, até onde você pode ir. E você deixa de ser aquela pessoa que você era e se transforma em outra sem expressão. Além do risco à saúde, porque muitas vezes você, algumas pessoas procuram tratamentos e procedimentos que nem são regulamentados, que nem podem ser feitos. Então, são dois riscos aí de perder identidade e perder saúde. É muito sério isso. Não, eu penso que primeiro você tem que se amar. Não, eu me amo assim, eu sou linda assim. O que eu vou fazer é apenas pra me deixar mais feliz. Eu acho que esse é o princípio de tudo, sabe? Porque, igual eu, eu coloquei silicone muito nova. E eu coloquei porque eu sofria muito bullying. Sério? Sabe? Porque a gente tem uma diferença nos seios, né? E a minha era muito aparente. Então, eu comecei a sofrer muito bullying. Aí eu virei pro meu pai e falei assim, pai, pelo amor de Deus, eu preciso colocar silicone. Eu preciso ter silicone. E aí eu coloquei. Hoje em dia eu preferia não ter, né? E eu penso que toda cirurgia, o procedimento estético que você faz, você tem que estar disposto a arcar com as consequências. Exato. Igual ela falou, né? Daquilo. Eu tenho uma alergia, eu não sei falar direito sobre ela, né? Porque eu não tenho conhecimentos médicos. Mas eles falam que é 1% da população que tem. 1%? 1%! Meu Deus, você foi premiada, então! Eu fui premiada. Que é com ácido hialurônico. É um produto que tem dentro do ácido hialurônico. Porque o nosso corpo produz ácido hialurônico, né? Só que ele tem algum componente que faz ele durar no nosso corpo e não ser absorvido. E esse componente, ele me desenvolve uma reação alérgica, que eu fico parecendo o Homer Simpson, gente. Eu postei um vídeo até no TikTok. E assim, eu fico imensa, eu tenho que tomar injeção de corticoide. É gravíssimo. E eu já tentei 3 vezes, porque todo mundo falava pra mim, você tem que colocar a boca. Você tem que colocar a boca. E eu ia lá e tentava, e tentava. Até que eu cheguei num ponto que eu falei assim, não, eu sou linda assim. Eu não preciso, e você não tem que ditar o que eu preciso fazer se eu me amo assim. Então, é muito bom, falando sobre o autocuidado, a gente também vê o que o nosso corpo aceita e o que ele não aceita, né? É verdade, porque muitas vezes a gente vai dentro de um padrão e aquilo não serve pra gente. Até mesmo, às vezes, o que a gente vai vestir, né? Ou até, às vezes, o que a gente vai beber, o que a gente vai comer. Tudo isso influencia, né? Pra você, Ju, você que trabalha na área da estética, né? Como é que funciona pra você nesse ponto, quando as pessoas chegam lá e passam do ponto? Então, exatamente isso. É que na minha área, é mais simples de resolver, porque é em relação à dermopigmentação, então é mais uma correção. Não é tanto um botox, um preenchimento que vai mudar muito a sua aparência, sabe? Então, é algo mais escondido, vamos dizer assim, uma camuflagem de estria, de mancha, sabe? Que eu mexo com essa parte. Mas tem a doutora que trabalha comigo lá na clínica, inclusive a Manu, na Facete. Ela é uma profissional incrível, ela é biomédica. E ela tem, assim, um olhar clínico, porque muitos pacientes chegam lá, muitos clientes chegam lá e falam que querem fazer isso, 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 isso. Ela fala, eu que vou falar pra você o que realmente eu vejo que precisa. Porque muitos profissionais vão no que o paciente quer. Olha, eu quero colocar mais. Aí passa do ponto, perde a mão. Aí, como ela disse, perde a sua fisionomia, né? Entidade. A sua identidade. Tem gente que vai, nossa, e vai, vai. É um vício até, né, Adri? Acaba viciando e outra. As pessoas esquecem que a estética, todos os procedimentos estéticos, eles estão aí pra tornar a pessoa a sua melhor versão. Não outra versão padronizada ou capa de revista, ou seja lá o que for. Então, assim, o que é bom pro teu rosto pode não ser pro meu, pode não ser pro dela. Depende da constituição, do formato do rosto, da idade, uma série de coisas. Então, é sempre assim, pensar, qual que é a minha melhor versão? Na minha melhor versão, esse procedimento se encaixa? Então, ok, é de dentro pra fora, não é de fora pra dentro, né? Sim. Vocês já fizeram algum procedimento estético que vocês se arrependeram? Sim. No seu caso, sim, né? No meu caso, sim. Porque você também nem sabia que você tinha essa alergia. Gente, sério, vocês não estão entendendo. Só te falar isso, eu fico triste, porque hoje em dia é ditado a regra que começa, assim, pelas Kardashians, né? Que elas desenvolveram que todo mundo tem que ter bocão. E eu falei, não, eu quero ter bocão, quero ter bocão. Graças a Deus, existe a maquiagem, gente. Sério, que salva. Você consegue deixar sua boca grande, seu rosto pequeno, da maneira que você se adequa melhor. Mas o principal que eu sempre prezo é isso. É, você se sentir bem, você estar bem consigo mesma antes de fazer qualquer outro procedimento. Porque você vai arcar com a consequência dele, seja boa ou ruim, né? Sim. Quantos anos você tem, Isa? Pode falar? Não pode falar? Gente, pode falar? Pode, pode. Quantos anos você tem? Ah, não, tô com vergonha. Não, fala. 28. Então, 28. Quando você foi querer por boca, você tinha quantos anos? Foi perto? Nossa, quando eu quis botar, quando eu botei silicone, eu tinha 18. Então, 18. Quando eu botei boca, eu acho que eu tinha 20, 21. A primeira tentativa, né? Então, mais ou menos pra gente ver aqui, dentro da questão hoje, como é que mudou as gerações, né? A Adri, com 18, você pensava em alguma coisa nessa questão da estética? Menina, com 18, eu tava pensando em fazer faculdade, em conseguir me livrar da faculdade, terminar em grande estilo. Não tinha, não tinha. E com 18 anos, eu era muito magra. Na época, eu tinha um padrão de modelo. Porque eu era muito magra, os modelos não eram altos naquela época. Então, eu desfilava. Você é alta, né? Não, tem 1,70. Ah, é? Pra hoje, é baixinha, né? Ah, não. Eu queria ter 1,70. Ah, é pra mim, alta? Eu queria. Não, mas então, eu era muito magrinha, muito, muito magrinha. E, assim, naquele momento, eu já me sentia espetacular, entendeu? Entendeu? Então, tava tudo bem. Mas a minha preocupação não era estética, era a faculdade. Porque eu fazia um trabalho na faculdade muito complicado. Eu fazia desenho industrial. E eu trabalhava com uma equipe de bioengenharia, desenvolvimento de equipamento pra medicina. Então, eu tinha que sair da faculdade primeiro. Então, eu não tinha. Com 18 anos, nem pensava. Na verdade, naquela época, também, as críticas não eram tão pesadas, igual são hoje, entendeu? Então, hoje, tudo, a pessoa quer se intrometer na sua vida, quer se intrometer na sua aparência. Você tem que seguir esse padrão. Naquela época, já não tinha tanto você atingir a perfeição. Então, hoje em dia, a gente se cobra mais, porque a gente é mais criticado também. Então, tinha rede social, né? Então, tinha a capa de revista, que você podia... Mas não chegava até os ouvidos. A gente não ia escutar. A gente não via, não lia ali, né? E o comércio, em cima do padrão estético, que faz com que mulheres que não têm aquele padrão, queiram comprá-la aquele padrão, também não existia. Então, é muito isso também. Mas, olha, nem pensava. Tantos produtos. Hoje, tem produto pra tudo que você possa imaginar na sua vida. Tem produto pra você passar no cílio, pra crescer o cílio. Produto pra passar na sobrancelha. Produto da área do olho, aí da área do olho do dia, da área... É muita coisa. Então, comercialmente, hoje, isso é um bilhão. A área da beleza estética é hoje, não só a comida, a área da comida vem primeiro. Segundo, é a área da beleza estética, a área onde dá mais rentabilidade. Olha, e falando de procedimento estético, né? O primeiro procedimento estético que eu fiz invasivo foi com 40 anos, que é Botox. E sigo até hoje, uma vez por ano, tá tudo bem, já tá suficiente, tá tudo certo. E eu não sei se vocês podem perceber, mas assim, claro, hoje a gente vê que as pessoas... Você fala, tem 60 anos. Você fala, não, tá linda, toda no lugar. E eu me recordo que, assim, você usava muita maquiagem? Não. Não, zero maquiagem e zero sol também. Eu comecei a me maquiar mais agora, de uns 10 anos pra cá, que eu faço maquiagem todos os dias, mas sempre com produto muito bem pensado também pra isso. A gente começou a se maquiar super cedo, né, meninas? Então... É. Então, assim, a gente tem que ficar pensando, porque é uma cobrança muito grande, como a Isa falou. Se você vai a algum lugar, você não tá de maquiagem, sei lá, um evento, você tem que tá num nível... Poxa, às vezes você não tá afim. E antigamente eu acho que tinha mais essa questão de você estar mais tranquila, né? Olha, eu já vi mulheres incríveis, que eu fiquei olhando pra elas e fiquei, assim, absolutamente encantada com elas. Eram mulheres que estavam num evento chiquérrimo e aí... Jeans rasgados, camiseta, sapato baixo, lindas. Então, eu acho que, claro, a gente às vezes sente um pouco essa pressão e quer, né, tá bem, quer, enfim. Tá na sua melhor versão e usa alguns artifícios, tá tudo bem com isso. Mas se você se sentir bem, se você se sentir segura, a sua beleza é muito maior. É. E, Bárbara, voltando um pouco o que a Isa disse sobre como é importante se amar, porque eu acho que quando a gente se ama, tudo muda, tudo reflete. E eu acho que muito dessas pessoas que exageram nos procedimentos, né, harmônicos no rosto, principalmente, tem alguma coisa ali que influencia ela a querer isso muito, muito, muito. E eu falo, assim, até de mim, porque minha criação, eu sei que meus pais me amam, me acham bonita, aquela coisa de paz, mas, assim, eu não tive muita palavra de afirmação. E eu acho que vem muito, sabe, tem uma raiz por trás disso, pra pessoa querer... Uma rejeição. Uma rejeição, não se sentir bem. Pra ela querer exagerar muito e toda hora querer mais, 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 tem alguma raiz ali que ela não aceita, que durante a criação dela ela não foi afirmada, a beleza dela, que ela era boa, que ela era inteligente. E isso vai refletindo dentro e vai... e externamente a pessoa vai querendo mudar, sabe? E isso acontece demais também, eu percebo. É, a gente vive realmente uma sociedade que cobra, mas também eu acho que hoje as mulheres, em alguns aspectos, elas estão se sentindo mais livres, né? Porque tem um monte de menina que fala, não, eu vou usar jeans, eu vou usar camiseta, eu não vou maquiar e assim vamos. A gente viu já várias campanhas até dentro das redes sociais, né? E você poste uma foto sem maquiagem e vamos que vamos. E aí, aí vem os filtros pra, né? A gente acaba até mudando a nossa fisionomia. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo, tomar cuidado com tudo que a gente tem visto dentro da mídia e se amar mesmo. Vê aquilo que você tem de melhor e valoriza aquilo. Se não tá bom, também não tem problema. Você pode ir lá fazer um tratamento, pode... Também faz bem pra nossa autoestima, mas tudo com moderação. Mas o que que é não estar bom? Entende? Porque às vezes pra mim tá bom, mas pra você não tá. É. Você entende? Então assim, eu acho que você se conhecendo, você se amando com os seus defeitos, celulite, estria, o que você tiver, já é o principal. E eu depois que eu comecei a me amar, a entender que eu sou desse jeito, que Deus me fez perfeita, minha vida mudou. Não, imagino, pra você que é linda passar por isso, você imagina uma pessoa, né, que não, né, então é complicado, então a gente tem que se amar, não importa. Porque às vezes a pessoa vê você lá linda e fala assim, nossa, essa pessoa é perfeita, queria ser essa pessoa e tal, mas você nem sabe o que a pessoa tá sentindo. Às vezes a pessoa tá cansada de estar perfeita, tá cansada de estar ali, né. A gente tem que respeitar também, eu acho, que é essa questão do que a gente vai falar, de como a gente vai comportar e trazer, né, isso pras pessoas que estão ao nosso redor, né. Vamos pra mais um tema aqui na minha mesa com as minhas amigas hoje. Aqui tá linda essa mesa hoje, terminamos o nosso prato aqui, as meninas podem comer mais se vocês quiserem, fiquem à vontade, viu. Eu deixei só um pouquinho pra fazer a fina, tá, mas eu queria ter comido tudo. Aí a Isabela falou assim, ai, tem que comer, tem que raspar o prato? Eu falei, ó, não, você pode ficar à vontade, mas eu sempre raspo o prato. Mas aí eu fiz a fina, porque aí a Isabela, eu falei, não, tá bom, vou deixar um pouquinho. Sem julgamentos. Brincadeira, tô brincando. Vamos pro nosso próximo tema? Vamos falar sobre autoaceitação, que tem tudo a ver com aquilo que a gente já tem falado aqui. Que é bem parecido com autoestima, né, mas tem mais a ver com a maneira que a pessoa se sente consigo mesma. E a autoaceitação é amar-se aqui plenamente, sabe, com todas as suas virtudes e amar também as suas falhas. É sobre amar quem você é hoje e não quem você quer ser ou quem você já foi, né. Com a autoaceitação você pratica um cuidado diário com você mesmo e isso vai te fortalecer como um todo. E aí, meninas, em algum momento da vida de vocês, vocês não se amaram? Você olhou assim e falou assim, não tá legal, não sei, teve algum conflito interno nesse sentido, assim? Eu acho que a gente sempre passa por isso. Dizer que a gente nunca passou por isso, é mentira. Todo mundo passa por isso, pra essa coisa de ficar inseguro e achar que não tá indo bem, que precisa melhorar muito. Diante de uma grande empreitada, diante de um grande risco, diante de um novo projeto, diante de um novo amor. Todo mundo passa por isso. Mas tem que ser passageiro, tem que ser algo que naquele momento só te faz repensar e validar ainda mais as suas qualidades. Uma coisa que me chama muita atenção, sabe, é que as pessoas às vezes têm dificuldade de aceitar as suas virtudes. A autoaceitação também é aceitar a sua potência e falar, não, isso não é convencimento, eu sou boa nisso sim. Passa por isso também, não é só de aceitar o que para os outros poderia ser um defeito, mas aceitar o que para você é potência também. Legal. É, se amar primeiro, né. Eu sempre falo que antes de amar outra pessoa, primeiro você tem que se amar. E se amar por completo. Então se você, igual eu te falo, o autocuidado, se você precisa de tratamento, de ajuda, é sempre bom recorrer a alguém, recorrer a pessoas que se importam realmente com você. Até para ti, gente, é sempre bom, quem não gosta de receber um elogio, né. Então é sempre bom você manter pessoas que gostam de você, que deixam seu astral lá em cima. Para mim faz toda a diferença. Então eu mantenho sempre por perto meus amigos que falam, você consegue, você é grande, eu sou sua fã número um. Obrigada, amigos. Isso é muito verdade, muito verdade. Eu acho que usar amigos faz toda a diferença, porque eu tive um relacionamento há pouco tempo atrás, sentimental, e essa pessoa era uma pessoa muito boa. Porém, inconscientemente, eu soltava palavras sobre mim que me fazia olhar para o meu potencial, literalmente para o meu potencial. Não era nem o defeito em si, era para o meu potencial e diminuir meu potencial. E aí você acaba se isolando muito com uma pessoa, você acaba se anulando, e aí pelo fato de você se isolar, porque você acaba se recuando, você acaba ficando introvertida, você acaba ficando desacreditada de você mesma, você vai se afastando de pessoas, pessoas que te colocam para cima. Aí você fica naquela bolha e automaticamente você se vê se anulando, sabe? Não acreditando mais em você, não se aceitando, sabe? E você perde a sua identidade, eu me vi assim. E aí, assim, isso é ruim, porém, quando eu coloquei um ponto final nisso e eu consegui dar a volta por cima, eu olhei para tudo isso e tudo isso me fez ressignificar meu potencial. Sabe? Então, às vezes, você passa por algo ruim, aquela velha frase, né? Amar eles que vêm para o bem. Você passa por isso, aí depois você pega isso, você ressignifica isso, e isso eu acho que quem consegue fazer isso tem uma maturidade muito grande de ressignificar, ao invés de sofrer para o resto da vida com isso, sabe? Aí eu falei, ou eu sofro com isso, ou eu pego isso e ressignifico. E eu fiz isso e agora eu consigo olhar para as minhas qualidades com outro olhar, sabe? Parece que a gente cria uma força, baixa no peito e fala, é. Eu sou muito boa. E vai para cima. Sim, é muito importante. Acho que é também olhar um pouco para o outro e entender por que o outro te diminui. Parar um pouco para analisar o outro, porque é sobre o outro, não é sobre você. Se o outro te diminui, o outro tem um problema, seja quem for. Não é você que tem um problema. Se ele precisa te diminuir, talvez porque ele se sinta pequeno, ele, ela, qualquer pessoa, enfim. E também eu acho que é uma questão de entender o que nos chama muito a atenção. Qual é o elogio que a gente gosta mais de receber? Qual é aquele elogio que tira a gente do chão? Que a gente fala assim, uau, esse elogio. Então, para muitas pessoas pode ser um elogio sobre aparência, pode ser um elogio sobre as suas ideias. Eu, pode falar o que for para mim, mas se falar que eu tenho grandes ideias, ai, eu fico louca. É, ai, que legal. Eu acho que é muito isso, é entender o que te move também, né? E perdoar o outro. E vocês, qual o melhor elogio que você poderia receber? Para mim, é quando a pessoa elogia o meu potencial, que ela fala, não, eu acredito em você, você tem um grande potencial, eu te vejo gigante. Para mim, esse é o melhor elogio que eu busco. E você, Ju? Eu sou de correr atrás tanto das minhas coisas, assim, de uma forma tão maluca, que eu faço isso muito na minha, quieta, sabe? Então, quando a pessoa consegue observar isso e ressaltar isso, para mim faz toda a diferença, sabe? Porque, assim, eu não gosto de ficar sendo paparicado, entende? Então, eu faço tudo na minha, quietinha, entendeu? E quando a pessoa consegue observar isso, eu gosto, assim, eu compro a pessoa de graça. Que legal, que legal, né? E é muito legal isso que a Adriana trouxe, porque muitas vezes, né, Adri, a gente acaba não valorizando quem somos dentro desse contexto que a gente está passando. E é muito legal quando alguma coisa ressalta na gente. Você teve um melhor momento da sua vida com você mesma? Qual que foi? Você tem uma história, assim? Hoje. Hoje? Hoje, que legal. Eu acho que, assim, eu procuro olhar para todos os momentos da minha vida como sendo sempre um momento mais produtivo. Porém, hoje, eu me supero muito, porque hoje eu trabalho com tecnologia, eu sou uma pessoa que já está no metaverso, quando muita gente não sabe nem o que é. Eu trabalho com arte, eu empreendo fora do país, eu sou uma mulher solteira e está tudo bem com isso. Percebe? Então, hoje, eu olho para mim, a segurança que eu tenho hoje, eu não voltaria para os meus 30 anos, para os meus 20 anos. Então, eu acho que hoje eu estou na minha plenitude e não que seja o ápice, porque o ápice ainda está na frente, eu vou buscar mais. E é isso que vai, eu acho que deixa a gente muito mais forte. Olhar, não é não perceber defeitos, não é isso. E nem perceber fraquezas. É olhar e falar, estou melhor hoje do que ontem, do que antes de ontem e do que dá 30 anos atrás. Então, hoje é o meu melhor momento. E você, Isa, qual é o teu melhor momento? Hoje, algum que já passou, me conta. Não, eu, graças a Deus, eu acho que eu estou vivendo o meu melhor momento agora. E eu quero, igual a Adri mesmo, estar cada ano melhor. Falar assim, não, esse ano, eu sempre começo o ano falando, esse ano vai ser o meu ano. E eu sempre tento me superar. Então, eu acho que agora, hoje, esse ano, está sendo o meu ano. E você, Ju? Ai, Bárbara, eu também, sabe? Eu acho que é cada ano, assim, quando a gente tenta fazer as coisas certas, quando a gente tenta amar o próximo, quando a gente tem princípios na vida, todo dia, todo ano, todo mês, tudo é uma experiência que faz a gente crescer. Então, eu acho que a gente tem que ver o nosso melhor momento sempre no hoje. Olhar para tudo que você passou, tanto bom, tanto ruim. Principalmente o ruim, que estica você, que te amadurece, sabe? E olhar e falar assim, bom, por mais que hoje eu não esteja vivendo o que eu realmente almejo, eu sou feliz, grata pelo hoje, porque o que eu vivi antes vai me fazer me tornar quem eu quero ser. Então, é ser grata todo dia, sabe? Eu acho que também é ter gratidão pelos momentos ruins que a gente passou. Total. Eu, se eu tiver que voltar para o pior momento da minha vida, eu volto agora só para crescer tudo de novo, porque eu cresci. Sem medo, sem medo. E eu acho que isso também é algo que a gente tem que levar para a vida, sabe? Levar para nós, porque às vezes a gente quer evitar o momento ruim. A gente, ah, não quero passar por isso, não quero... O que você sofre, né? É, não quero ter essa perda. Mas assim, olha o quanto você cresce depois. Olha o que você se transforma depois. Você fica super em todos os sentidos. Então, é não ter medo de passar por um momento ruim e entender que aquilo é crescimento. Entender como resultado. Momento ruim, nem sempre a gente é vítima. Às vezes é resultado de uma negligência nossa, de um equívoco nosso. De uma má escolha, né? De uma má escolha. Mas é aprendizado. E vocês acham que os homens, eles são mais bem resolvidos nessa questão da autoaceitação? Ele tem uma barriguinha, ele não está nem aí, se brinca com ele. Ah, vocês acham que os homens são mais resolvidos? Não, eu acho que os homens se zoam mais entre si. As mulheres já falam em tom de crítica. Então, eu acho que isso que afeta mais, entendeu? O homem fala, ah, sua barriguinha de chope, eu também tenho. E dá risada e troca. A mulher não, a mulher vira e fala, nossa, mas a cor do seu cabelo não está legal. E aí você fica o dia inteiro pensando, pô, mas eu acabei de pintar, a cor do meu cabelo não está legal. Mas eu estou gostando. Aí você para para refletir naquilo, sendo que a única opinião que conta é a sua, né? Sim. E vocês, meninas, acho que os homens são mais práticos nesse momento? Eu acho que os homens passam por outras cobranças diferentes das nossas, porém, não menos importantes. O homem tem que ser o provedor, tem que ser o forte, tem que ser o todo poderoso, o bonitão, o bem sucedido. Isso é muito pesado para o homem também. É, né? Então, eu acho que são cobranças que a gente precisa cada vez mais naturalizar, minimizar. E tirar essa distância que existe. Homens e homens também são muito cobrados. A sociedade criou o homem para que ele seja um super-homem, imbatível, para que ele tenha todas as respostas. E eles não têm. Só assim, não têm. Então, não admite ter fraqueza, não admite uma série de coisas, muitas vezes esconde aquilo que sente em brincadeiras ou em superficialidade. E deixa de experienciar uma série de coisas tão importantes para o crescimento. Os homens também são cobrados. Existe uma diferença histórica entre homens e mulheres, que a gente tem que reparar. A gente precisa reparar essa diferença entre homens e mulheres. Porém, entender também que o homem tem lá as suas questões, né? E também precisa de colo, também precisa de amparo. Não, mas o que ela estava falando é que, tipo assim, o homem, ele é cobrado. Só que ele leva mais na leveza. Na boa. Entendeu? E a mulher, não. A mulher, ela, eu acho que é porque, como nós amadurecemos mais cedo, a gente acaba sendo mais cobrado e se sentindo mais pressionado para atingir aquele objetivo. Então, será que ele leva mesmo na leveza? Ou eles dão uma disfarçada, hein? Aí fica para os homens responder essa, né? E a gente precisa que o Renato responda essa pergunta. Vem aqui, Renato. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, a pergunta que não quer calar é a seguinte, ó. Ai, Jesus. Dentro do nosso tema aqui de autoaceitação, o homem, ele se aceita mais fácil na questão, por exemplo. A gente brincou assim, ah, o homem, ah, ele tem uma barriguinha, um se zoa, tal. E aí, eles, geralmente tem essa brincadeira. Você acha que eles se zoam para amenizar ou realmente vocês não estão nem aí? Quando se diz nessa questão. Bom, vou responder por mim. Estou até nervoso. É, o quê? O homem que é metrosexual, o que é um homem que é metrosexual? Um homem metrosexual é aquele que gosta de se cuidar, que é vaidoso, ele não se aceita, não. Agora, aquele que tanto faz quanto tanto fez, ele... E para ele é indiferente. É indiferente. Então, você não pode falar, porque esses dias, não sei quem brincou com ele da roupa. Ah, o Luiz. E tal, nossa, ele ficou muito bravo. É, porque eu estava com uma camisa rosa em homenagem ao tubo rosa, e a minha camisa estava colada. Então, estava parecendo um pouquinho a minha pochetezinha aqui, sabe? Nossa, olha isso aqui, não tem nada aqui. Ah, gente. Tem um pouquinho. Tanto treino, né? É. Mas é isso, então. Então, depende muito da vaidade masculina, então. É, masculina de cada um. No meu caso, eu não me aceito. Eu não aceito isso aqui. Você briga. Você fica chateado. Me olho todo dia no espelho e falo assim, não aceito, não aceito, vou emagrecer, vou emagrecer. Mas eu adoro, porque tem dia que o Renato chega assim, no cabarinho lá, e ele chega, Oi, tudo bem? Nossa, mas eu estou muito lindo hoje. Pois é, é isso aí. Tem que se aceitar. Verdade. Né? Mas a gente, pode deixar aqui, a gente não vai falar dessa barriguinha não, tá? Me tira uma dúvida. Se você falar da minha, eu... Nunca. Nunca se fale isso para uma mulher. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Deus me livre, nunca. É, e ainda mais porque você toda hora fica fazendo coisa boa aí para a gente comer, meu, o que vai ter de sobremesa? Nunca, não. Hoje na sobremesa, nós temos um doce maravilhoso que vai ser surpreendido para vocês. Ah, Renato, não pode contar? Não, não posso. Eu estou vendo dali, mas não consigo identificar ali o que é. É do que você gosta, tem morango. É? Então tá, todo mundo gosta de morango aqui? Então tá. Então beleza, obrigada pela sua participação aqui na nossa mesa. Então você vê que tem realmente essa questão de que... Toda. Dá licença. Essa questão de que realmente tem os homens que dão uma camuflada aí nessas questões. É que são cobranças diferentes, né? A mulher é muito cobrada pela aparência, o homem pelo sucesso. Então essa cobrança eu acho que é tão nociva quanto, né? Porque também o homem tem sempre que ser bem sucedido. É verdade. Talvez essa seja uma cobrança muito pesada para os homens e aí assim eles não ligam para a aparência, como muitas mulheres também não ligam para o sucesso. Eu acho que tá meio que por aí essa diferença, mas é pesado também, viu? É, até porque também hoje em dia cada vez mais cedo os homens estão sendo cobrados e para você chegar no seu primeiro milhão, não tem muito isso. Então realmente eu acho que a gente tem que realmente evoluir um pouquinho por dia. Vamos falar sobre introspecção? Vamos lá, ó. A caracterização de fazer uma análise íntima e reflexiva sobre si próprio. Essa ação requer uma reflexão profunda sobre as experiências vividas ou sobre o que se passa de mais íntimo no nosso interior. Nesse processo que possui um caráter psicológico, o indivíduo ele faz uma observação do conteúdo do seu próprio estado mental e psíquico, tomando total consciência desses resultados. E eu queria saber se vocês têm esse momento de introspecção com vocês, ou durante o dia, ou na semana, se vocês param ali por aquele momento e falam, como é que eu tô me sentindo, como é que tá esse problema, como é que eu tô lidando com isso. Você tem esse momento de introspecção com vocês? Gente, eu tenho muito e eu respeito isso, porque eu preciso dele, sabe? Eu brinco que eu tenho esse momento de introspecção, que eu tenho que ficar na minha caverna, refletindo, e é quando eu coloco a minha mente ali nos meus chácaras e me boto no lugar, assim, pra eu conseguir dar continuidade nos meus projetos, na minha vida. Eu acho que você tem que estar bem consigo mesma também pra poder ter esse momento introspectivo. Porque ele tem um lado bom dele também, que é o que ele faz eu me encontrar, entendeu? Não pode ser o lado ruim que faz você se isolar do mundo, né? Pedro, Ju, pode falar, né? Bom, quando chegou na pandemia, eu esbarrei com a minha impotência. E isso foi muito complicado pra mim. Eu sempre achei que eu ia assim, que ia chegar no final do mundo, eu ia até de capa e espada defendendo o mundo. Mas eu tava de pijama na frente do computador. E eu me senti muito impotente, foi muito complicado pra mim. Então, esses dois anos pandêmicos fizeram com que eu visitasse uma revisão de toda a minha vida. Que eu olhasse pra tudo que realmente importa, pra tudo que eu quero ser, pra tudo que eu já fui, pra tudo que me representa. E eu me livrei de muita coisa que não servia mais. Então, desse momento pandêmico pra cá, a minha introspecção, ela é quase o tempo todo. Eu posso estar falando com você, o meu estado é sempre reflexivo. Eu mudei muito a minha maneira de ser, mas eu acho que eu tô melhor assim. Eu me livrei de muita coisa que não me servia. É, maturidade, isso, hein? Meu Deus, vamos chegar lá. Acho que a gente sempre fica se refletindo, né? Como você disse, o tempo todo, assim. Eu fico me refletindo sobre como eu sou, o que eu penso, o que tem dentro de mim. Mas, durante a minha vida, eu tive vários... Acho que todo mundo, durante a vida, vai crescendo com vários traumas, várias situações que vão agregando no nosso íntimo, no nosso emocional. Sem a gente perceber no nosso temperamento, na nossa personalidade. E depois que eu, lá pros... Em 2018 pra agora, assim, eu comecei a passar por coisas, situações, que pessoas vinham e me davam feedbacks de como eu tava sendo errada em tal ponto, ou de repente um temperamento ruim em tal ponto, sabe? Coisas assim pra me corrigir. E eu sempre fui uma pessoa muito ensinável, sabe? Então, tudo que... Hoje em dia, tudo que falam pra mim, eu tento parar, eu tento me analisar, olho pra dentro de mim, eu vejo o que é falha em mim. O que é falha, talvez, no meu caráter, no meu temperamento, tudo aquilo que pode, de repente, fazer mal pro outro. Eu procuro arrumar isso de alguma forma. Eu vou pro psicólogo, converso com alguém. Ou se, de repente, eu tô conversando com você e eu sou grossa com você sem querer, e isso é uma falha em mim. Eu já vejo isso na hora e daqui a alguns minutos eu já vou e te peço perdão. Eu me forço a corrigir algo que dentro de mim não tá bem, sabe? Porque daí a gente vai se moldando com os poucos. Porque temperamento é uma coisa muito difícil de se moldar, né? Não é uma personalidade mesmo. Eu acho que o autoconhecimento também é uma questão muito legal pra gente conseguir chegar nessa introspecção. Porque acho que nem todo mundo consegue se olhar, né? Olhar pra dentro de si. Porque é difícil também, muito. Não é todo mundo que consegue chegar rapidamente nessa maturidade de falar, não, olha, meu limite é até aqui. Então, não, não vou aceitar isso, não vou fazer isso. Não, até aqui, né? Acho que colocar limites, vocês conseguem colocar limites dentro das questões diárias que chegam até vocês? É que muita coisa, colocar um limite, significa abrir mão de uma coisa que você queria. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande de colocar limite. O outro tá lá abusando de você de todas as formas, do teu psicológico, da tua força de trabalho, do teu intelecto, da tua boa energia, da tua boa vontade, de tudo. E você não põe limite, porque de alguma maneira você quer aquilo que o outro pode te oferecer. Eu falo isso no trabalho, no projeto, no relacionamento, em qualquer coisa. Aí dizer não é você olhar pra você mesmo e falar, olha, até aqui eu vou, daqui pra frente não me faz mais bem, eu não quero mais. Mas não é fácil, não. Às vezes a gente fica postergando uma questão que não é boa pra gente e não coloca limite. Sim, com certeza. É uma evolução diária, né, eu acredito. É o amadurecimento. Cada ano, cada dia eu quero ser melhor que ontem. É uma evolução, né, uma construção do nosso caráter mesmo, né. Eu acho que tem coisas que a gente consegue adquirir durante a nossa caminhada e coisas que já nascem com a gente. Também que vai ser difícil de mudar, né. Então a gente tem que tentar extrair aquilo que é o melhor de nós. Que é o lado sombra, né, todo mundo tem. Então assim, traçando um paralelo aqui, uma pessoa que tem um perfil de governar, de conduzir, pode ser o rei Arthur e pode ser o Nero. Ou pode ser os dois, ele escolhe pra onde ele quer ir. A gente tem, todo mundo tem um lado escuro, que necessariamente não é mau, ele tá oculto. Então você conhecendo esse lado escuro teu, você consegue domar e aí segue. Mas perfeito ninguém é, que bom, né. Você bem sem graça. Vocês já se anularam assim pra uma outra pessoa ser feliz? Ah, já. Diversas vezes. Até a Ju comentou sobre o relacionamento, né, que você teve. Com certeza ela já se anulou, também já tive relacionamentos em que eu me anulei, amizades em que eu me anulei. Mas graças a Deus hoje, que eu tô construindo a minha melhor versão, eu não deixo mais isso acontecer. E eu sempre penso, eu me amo primeiro, antes de amar outra pessoa. Que eu acho que isso é primordial. Eu sei, Cirinas. A Ju falou, né, do relacionamento que ela teve. Você se sentiu anulada? Completamente. A gente vai se anulando, a gente vai querendo inconscientemente, até consciente inconscientemente, A gente vai querendo agradar outro, a gente vai ficando sob uma pressão. E eu acho que isso é muito, vem muito da nossa paternidade, sabe. Eu não tive uma área paterna muito boa na minha infância. Então hoje eu percebo que isso refletiu em mim nos relacionamentos. Por conta da minha paternidade que foi um pouco falhada, sabe. Então hoje eu tento corrigir isso, eu olho pra isso dentro de mim. Eu sei que isso vem lá da minha área paterna. E às vezes inconscientemente a gente acaba escolhendo e aceitando ficar com pessoas Que vai fazer a gente passar a mesma coisa que a gente passou na infância. Então como pra mim isso é muito claro, eu falo, não, agora eu vou fazer diferente. E eu vou tentando mudar, eu vou tentando mudar. E hoje, graças a Deus, assim, eu tenho mudado muito isso, sabe. Tenho feito escolhas certas, sabe. E analisado bem com quem dividir a vida, assim. É porque às vezes a gente também procura num parceiro aquilo que ou a gente não teve ou a repetição. Então você acha que se você sofreu, você tem que sofrer. Porque é aquilo que você foi ensinado, né. Então é bem complicado, né. Mas eu acredito que, graças a Deus também, hoje o seu autoconhecimento te trouxe esse start. Acho que a terapia é muito importante, o bate-papo com aquela pessoa que já tem uma experiência. Não precisa ser um, talvez um profissional, mas aquela amiga. Eu sempre gostei de ter amigas mais velhas do que eu. Sempre, gente. Sempre, sempre, sempre. E eu até hoje, assim, eu tenho algumas amigas que toda semana a gente tenta pra tomar café. E a gente vai, e a gente fala, entendeu. E tão maravilhoso, assim, porque a gente reflete os nossos problemas. E eu falo, e aí, o que você acha? Como é que você passou por isso? Não é bacana? Como é que foi? O que é pra você, Driss? Você tem as suas mentoradas? Não, gente. Eu aplico mentoria e eu sou mentorada também. Então eu faço. Eu tenho várias pessoas que fazem mentoria comigo. Mas eu tenho meu mentor também. Só que o que eu queria contar é outra coisa. Nesse final de semana, eu saio com duas amigas minhas, da mesma faixa etária, que é uma um pouquinho mais jovem. Nós ficamos praticamente a noite toda contando dos nossos micos. Das coisas erradas que a gente fez, dos vacilos que a gente fez, de quantas vezes a gente foi manipulada, enganada e tal. Sabe como é que acabou a noite? Com muita risada. Ai, que delícia. Então quando você consegue rir dos seus micos, é sinal que você aprendeu, sabe? Então tá tudo bem, passou. E a gente riu muito disso, foi muito engraçado. Ai, muito legal. Meninas, nós estamos aqui chegando aos nossos finalmentes. E eu queria que a gente fizesse um resumão de tudo aquilo que a gente falou aqui, de toda essa questão que vocês deixassem aí. Pra quem tá nos assistindo, uma percepção de vocês em tudo isso que a gente falou do nosso contexto aqui, de autoaceitação, de introspecção, de saúde, de bem-estar, enfim. Vamos lá? Fiquei à vontade. Bom, primeiro eu quero pontuar que autocuidado é primordial, principalmente no Outubro Rosa. Gente, se consultem, se previnam e se amar primeiro é também um ponto alto no nosso assunto. Então se ame, se conheça, pra depois conhecer e amar outra pessoa. É isso. Vamos falar também, reforçar de novo a necessidade do autocuidado, realmente não se esqueçam disso. E dizer também que a gente pode buscar aí uma escalada de sucesso, só que entender que no final dessa escalada tem aquilo que mais importa, que é aquilo que nós realmente somos. Não é bem material, não é aparência, não é nenhuma conquista, a não ser ficar mais perto daquilo que a gente realmente é. É isso. Perfeito. Ah, e eu gosto sempre de dizer pras pessoas serem pessoas ensináveis, sabe? Quanto mais ensinável você for, mais curado você vai ficar com o tempo, mais conselhos você vai ouvir, sabe? Estando perto de pessoas, sabe? Ser uma pessoa ensinável faz toda a diferença, porque tudo vai somar. Tudo que você ouvir, tudo que você precisa resolver, você vai acabar somando isso dentro de você e é isso. E eu quero te agradecer por isso, porque me dizer, seja uma pessoa ensinável é muito mais profundo do que você imagina. Isso é realmente bonito, acho que a gente entrega pra vida também. Obrigada por isso. Porque as pessoas têm muito orgulho, né? O orgulho evita a gente de ser curado, de aprender coisas, sabe? Quando a gente não admite algo, quando a gente não confessa algo pro irmão, quando a gente não se abre, né? O orgulho evita a gente de viver muitas coisas, então seja uma pessoa ensinável é isso. Pois é, a sabedoria, né? Não tem quem concorre com a sabedoria, né? Ela é vital pra nossa vida, pros nossos dias. A Bárbara Morim hoje está lindíssima. Ah, preciso agradecer os meus parceiros. Preciso, tem que agradecer. Vamos lá, ó. Quero agradecer o pessoal da Rush. Nossa, cansa de ser, Renata, pessoal. Estou ficando fora de forma. Como bem, né? Rush by Rosana, um beijo pra vocês. Esse look todo especial em homenagem ao Outubro Rosa. E também agradecer o pessoal da OK Acessórios. Hoje eu tô aqui, ó, de tigresa. Bonita, hein? Mas não mordo não, viu? Beijo, pessoal da OK Acessórios também. Meninas, nós também queremos agradecer vocês por terem participado aqui com a gente nesse tempo tão gostoso. E eu vou começar de lá pra cá. Vamos lá, gente, sério, eu cansei. Meu Deus do céu. Vamos lá, quero agradecer a Isabela Simões. Influencer que participou aqui com a gente. Abrilhantou a nossa mesa. Obrigada, Isa. Gente, obrigada. Muito obrigada pelo convite. É uma honra participar desse programa. A energia daqui é incrível. Amei. Parabéns pra vocês dois. Vocês têm uma energia, um alto astral maravilhoso. Contagia. Que bom. Deixa os seus contatos pra gente, Isa. O meu Instagram é arroba Isabela. Só Isabela. Isabela Simões é o meu nome. Eu tenho o TikTok também. Tá na minha bio. Tem... E toda a minha assessoria também tá na minha bio. Nossa, Isabela, você foi a primeira, então, que praticamente entrou no Instagram. Não fui, não fui. Eu contei até a história pra produção que, na verdade, eu fui uma... Eu acho que eu acredito que eu fui a primeira a ser verificada no Facebook. Ah, que legal. Porque havia muito erro de identidade. Eles me colocavam casada, gente, com várias pessoas. E aí criavam fakes, meu. E o povo me xingava. Você é casado com um jogador do Flamengo? Ah! E te vi na balada. E eu falava, não. Aí eu tive que recorrer ao Facebook. Falei assim, não, eu quero verificar minha identidade pra provar que eu não sou casada. Eu tô na faculdade ainda. E aí eu já era influenciadora no Facebook, né? Na época nem existia esse termo. E eu demorei pra migrar pro Instagram, porque eu já ganhava no Facebook. Eu não achei que fosse vingar, que fosse uma rede social que eu ia vingar, né? Ia dar certo. Que era certo. Então eu demorei, eu fui vingar dois anos depois. Demorei um ano e meio. Aí depois de um ano e meio que eu criei, que era Isabela Underline Simões, aí o Instagram me mandou um e-mail, que eles são da Rede Meta do Mark Zuckerberg, né? E aí eles me mandaram e-mail. Olha, a gente tinha separado o domínio, arroba Isabela pra você. Olha, que chique. E aí ficou pra mim. Que ótimo, muito fácil. Então, ó, Isabela, tá? Vamos mostrar um pouquinho da trajetória da Isabela no dia a dia? Solta aí pra gente. Olha lá. Isabela, vai me contando aí. O que você propõe? Em Buenos Aires, no Faena. Nós, blogueiras, né, desse nicho de influenciadora que se chama blogueira, nós fazemos muita fashion trip. Essa foi na Colômbia. Olha que legal, gente. Elas são muito gente boa. Topam tirar foto, se pagar propina. Tem a propina. Agora em Miami. Sim, essa foi em Miami. Com a minha família, meu irmão vai se formar em medicina. Meu pai é médico, família toda dessa área. Aí a gente se reuniu pra matar a saudade, graças a Deus. Foi no baile da Vogue desse ano. Eu fui representando Minas Gerais, minha terrinha. Marrocos, com o camelo dromedário, na verdade. Ali foi também em Miami. Aqui foi no Brasil. Aí em Miami também. A gente faz bastante fashion trip, né? Ó, meu irmão, olha minha mãe, gente. Gente, sua mãe é maravilhosa. Vocês falam de padrão de beleza, amor. Olha, as irmãs delas são padrões altíssimos. Meu Deus. Graças a Deus, hoje em dia eu sou bem resolvida. Mas olha que família linda também, né? Meu avô, amor da minha vida toda, gente. Olha, azul, lourinho lindo. Um doce. Meu pai e minha mãe, os amores da minha vida. Ela parece a... Cameron Dias. Não, a garota de Ipanema. A Elô Pinheiro. Elô Pinheiro. Gente, como ela parece? Gente, são três. Ela e mais duas irmãs, tudo louro do olho azul. Em Miami, abastecendo. Cala, cala. Em Orlando. E tudo que a gente faz, né? Toda essa fashion trip que a gente faz, tem... A gente faz um orçamento, divulga as marcas, né? Entrega o material completo e tem um lucro com isso rentável também. Que legal. Que chato esse tracialho, hein, gente? É, dá muito trabalho realmente. Porque a gente entrega algo muito grandioso. A mala que você tem que levar de roupa, sapato e... Paga, paga excesso. Não tem jeito, né? Obrigada, Isa. Sim, obrigada a você. Seja sempre bem-vinda aqui. Eu quero também agradecer a Adriana. Eu tô aqui com... Deixa eu já mostrar logo de cara aqui o que ela aprontou aqui. Peraí um pouquinho que eu vou fazer aqui, ó... Vou colocar aqui o livro. Esse livro aqui que a Adriana me mostrou é o primeiro livro que fala sobre artes, né, Adri? Conta um pouquinho aqui enquanto eu vou focando aqui na... Pode contar um pouquinho. Eu tenho um projeto na minha galeria de Lisboa chamado Imperfeita. E eu trouxe porque é pertinente com o tema de hoje. É uma homenagem à mulher que chama pra entender a imperfeição como uma potência. E nesse projeto nós homenageamos Frida Kahlo, que é uma mulher totalmente fora de padrão. E todo o catálogo de todas as obras dos artistas tem realidade aumentada. Olha que legal. Essa foi uma obra que você pintou, né? Essa obra é minha. Olha que legal. Aí você... É 100% interativo. O livro todo com várias obras. Que incrível. Gente, olha a tecnologia. Onde é que chega? E a gente fez de um jeito que é acessível a qualquer pessoa. A pessoa não tem que ter um grande celular. Certo. Porque ele é pela rede social. Você abre o QR Code, vai para os stories da sua rede social. Ou seja, qualquer aparelho consegue fazer essa interação. Magnífico, Adriana Scartares aqui. Vamos ver sua trajetória também, André? Vamos. Vamos lá. Olha que belíssima. Isso foi um ensaio sem maquiagem, praticamente sem maquiagem, sem filtro. Que eu fiz para uma marca. Nossa, Adriana. Aí numa feira em Paris, numa feira de imobiliário. Beleza. Aí a realidade da Fontana de Treve, viu gente? Aquelas fotos que vocês veem, isso aí é a realidade, tá? Os filmes, é golpe. Aí numa feira em Milão, numa feira de design. Aí num prêmio que eu recebi por projetos de interiores. Aí é paz, né? Não precisa nem falar. Não precisa nem falar, né? É paz total. Essa é uma obra minha também, numa exposição. Aí perdida na Itália mesmo. Perdida real? Mesmo, real. Sem destino. Aí em Versalhes, que foi uma das viagens que eu mais gostei de fazer. Sério? É bacana? É. É incrível, é incrível. Nossa, deve ter sido delicioso. A minha primeira revanhã em Copacabana, lá no navio. Olha que foto maravilhosa. Ah, essa é clássica, né? Clássica. Eu ainda vou tirar minha foto lá. Ainda não fui, por favor. Gente, isso é Cuba. Ah! Eu fui pra Cuba. Uau, olha essa água. E essa aí é em Portugal, perto da minha galeria. Que linda. Passa suas redes sociais pra gente, seus contatos, por favor. A minha é Adriana Scartares e da minha galerinha em Lisboa é arroba coletivo 284. Ah. Então são duas redes. Então você vive praticamente lá e cá. Lá e cá. Que gostoso. Tô indo agora dia 4 pra lançar uma exposição. Que o tema é identidade. Nós vamos, de repente, sobre identidade. Quando eu for a Portugal, eu farei uma visita pra você. Super convidada. Lá em Portugal, na galeria da Adriana. Tá? Vamos combinar. Ah, vou adorar. Obrigada também a Juliana. Juliana Olimões. É isso? Olimão. Olimão. Olimão é um nome inventado. É inventado. Porque é Oliveira. Juliana Fernandes Monteiro de Oliveira. Aí eu não gostava de nenhum nome meu quando eu era mais nova. Aí eu juntei Olhe de Olimão de Oliveira, Mão de Monteiro. Aí ficou Olimão. Olimão. Aí todo mundo me conhece como Olimão. Então, deu certo. Ju, vamos falar um pouquinho também sobre a tua trajetória caminhada dessa linda. Vamos lá. Solta as fotinhos pra gente ver. Trabalhei com o Gugu em 2015. Era do balé do Gugu. Vim pra São Paulo pra trabalhar no balé dele na época. Sempre dancei, né? Rostão. Entrei no comecinho, em 2018. Saí no comecinho de 2021. Foi um trabalho incrível. Isso foi na Bolívia. Esse foi um trabalho incrível com o Lucas. Sim. Esse é outro fotógrafo do Lucas também. É de Lucas, né? Maravilhoso. Eu amo o trabalho deles. Bem conceitual, né? Sim. Minha família é linda. Ela é de Fira Sunanga, Rafael. Maria Clara vai casar em... Vocês são irmãs? Mês que vem, sim. Minha irmã tem 23 anos e vai casar já. E eu não. Ensaios, né? Nas horas vagas nós somos modelos. É, nos closes, nas horas vagas. Eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Que lindo! Multifuncional. Sim, sim. A gente modela, a gente dança. Ai, quando eu... O balé também tinha a oportunidade de entrevistar os artistas e fazer os merchan. Quase infartava no palco. Suava frio, menina. Na Bolívia também é a marca de roupa do meu amigo. Mas é uma adrenalina gostosa. Faustão, querido. Um beijo, Faustão. Ele é incrível. Uma pessoa incrível. É, né? Ele é um pai. Ele é bem bacana mesmo. É um paizão. Ele é incrível. E meu trabalho com o Dermon pigmentador, assim... Faustão quando era muito magra, né? Saudades dessa... Ah, meu Deus. Não é com o Dermon. Ai, sim. Ai, obrigada. Trabalhos com o Modelo. É porque o Juliano... Não acredito. Let's... Dá um close aqui, né? Do olhar aqui, que ela nunca pôs corilho na vida. A Oliana... Só pra dar tempo de respirar o longo aqui, ó. Gente... Olha... O olhar de... Olha aí. Juliana Olimão. Ele já é de Juliana Limão. Limão, laranja... Limão, laranja... Maravilha. Tá igual eu aqui. Olha a mão de obra que você deu aqui. Eu sou. Ele é demais. Ele é demais. Ju, foi seu aniversário. Sim, foi ontem. Foi ontem. Ai, parabéns. Tem alguém que quer te mandar um beijinho aí. Só tu beijinho pra gente. Oiê. E nós que sonhávamos com uma caixinha de música... Lembra aquela caixinha que tinha uma bailarina em cima? Gente, é aquilo confidencial. Hoje somos amigos de uma bailarina linda, especial, de um coração puro. Que hoje, em nome de todos os amigos e todas as pessoas que te amam, nós queremos te desejar um feliz aniversário, um novo ciclo completamente abençoado, e que você possa continuar sendo luz, e essa beleza, não só externa, porque interna é ainda mais linda, na vida de todas as pessoas que passam pela sua vida. Ai, que lindo. E eu que agradeço, como braço, porque a Ju é o meu braço. Meu braço. Direito. Direito. E creio que eu ainda sou o esquerdo dela. Queremos te dizer que te amamos demais. E desejamos que você tenha um dia incrível. Feliz aniversário, Ju. Eu falo em nome de todos os amigos e de todas as pessoas que te amam. Irmã, me te desejar parabéns. Novamente, né? Que você permaneça sendo essa mulher maravilhosa. Que o brilho do Espírito Santo continue respondecendo pela sua vida. Que onde você estiver, onde você pisar, o ambiente venha mudar, as vidas venham a ser transformadas, porque o reino de Deus mora em você. Que você continue sendo luz. Que você continue sendo essa mulher de garra, que persevera, que luta, até que a vitória chegue. Você é motivo de orgulho para todos nós da família. Amo você. Parabéns, Ju! Ju, minha querida, para mim é um prazer estar falando aqui sobre você. Essa filha guerreira. Meu Deus, não acredito. Essa filha linda. Aquilo confidencial. Essa filha que não desiste dos seus objetivos e que tem Deus no coração. Eu desejo para você tudo de bom, sabe, nessa vida, no plano profissional, no plano sentimental, no plano espiritual, em tudo, em tudo que você desejar. Você merece ser muito feliz. Sucesso, filho. Ó, eu tenho você guardada aqui, ó. No meu coração. É como você fala. Meu coração fora do peito. Você fala que eu sou seu coração fora do peito. Eu digo o mesmo para você. Um beijo, tá? No fundo do seu coração. Tchau, tchau. Meu Deus, como assim? Obriguei isso, gente. Como vocês conseguiram isso? Ué, você acha que só o Faustão faz aqui no confidencial? A gente também faz aqui, poxa vida. Obrigada por isso. Mãe, te amo. Karen, te amo. Maria Clara, minha irmã vai casar mês que vem. 23 anos e eu aqui, 29 anos, velha no caseiro ainda. Pô, senhor. Mas, gente, obrigado por isso. Que presente maravilhoso, sério. Espero que você tenha gostado e que você se sinta muito amada e muito querida, porque eu adoro fazer aniversário e eu não aceito menos que isso. Quando eu faço aniversário aqui, você só sabe que é exigência. Então, para os nossos convidados também, você é muito querida. Que ainda venha sempre, tá? Agora deixa seus contatos, né, pra gente? Respira e vai. Bom, meu Instagram é juolimon, arroba juolimon. Aí tem o meu profissional, que é arroba olimonwork. E tem o da clínica que eu atendo, que é clínica facetê. Sigam. Eba, bom, meninas. Muito obrigada mais uma vez. Renato, venha, me diga tudo. Não me esconda nada que você falou comigo na hora que eu estava falando. Eu já não li mais nada que você falou. Vai. Bom, como ontem foi o aniversário da Ju, não é isso? E hoje nós estamos comemorando o aniversário... Pera, calma, que é importante, gente. É importantíssimo esse recado, a gente tem que deixar pra todo o Brasil. Vamos lá. A gente está assistindo hoje o aniversário do nosso patrão, seu Rinaldi Farias, que está completando aí mais uma primavera na presença de Deus. Exatamente hoje, dia 14 de outubro de 2022. Seu Rinaldi, eu quero te dar os parabéns, que Deus te abençoe. E você continue sendo esse homem de Deus, íntegro, de caráter, de postura, trazendo sempre o amor, a palavra de Deus pra todas as pessoas no programa Entre Nós. Te amo, Paitrão! Um beijo também, Rinaldi. Muito obrigada sempre pela oportunidade, sempre a sua generosidade, a sua hombridade nos trouxe até aqui. Verdade. Sete meses de programa e você sempre está aqui nos bastidores, né? Falando com a gente, incentivando, provando os docinhos que a gente traz na culinária. E é sempre um prazer a gente poder falar de você, a gente poder também compartilhar dessa TV tão maravilhosa, que nos abençoe e abençoa muitos telespectadores que estão aí. Então, que você continue sendo essa luz, esse homem maravilhoso. Ó, parabéns! Vamos deixar um recado? Lá no Instagram da emissora, arroba, Rede Mais Família Oficial, tem uma foto do seu Rinaldi, você pode deixar os comentários lá, deixando parabéns. Isso, parabéns. Isso, né, Babi? Pode ir. Deixa os seus parabéns lá pra ele, tá bom? Deixa uma homenagem bem linda, que eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. Quem sabe ele até vai ler esses comentários aqui no programa dele depois, né? E mandar um beijão aí pra todo mundo, ouviu?